Fala aí pessoal, salve salve, MK na área trazendo aqui mais um vídeo de viagem para vocês. Hoje vamos fazer a nossa terceira viagem oficial aqui no PS2, modo carreira. Estamos aqui com o DAF, os caminhões estão melhorando o padrão, conforme a gente vai pegando as viagens. Começamos aí com o Renault, Banguelo, agora estamos já com o DAF razoavelmente moderno, bem melhorzinho. Então galera, a viagem aqui vai ser a seguinte, vamos sair aqui da cidade, foi até a cidade que eu parei antes, isso daqui ainda é Reims, que é esse lugar aqui. A outra viagem tinha sido aí de, acho que foi de Paris para Reims e agora está sendo aí de uma empresa de dentro de Reims aqui para Metz. Então vamos passar por Luxemburgo, passar é brincadeira né, vamos passar ali por Luxemburgo e vamos aqui para Metz. Beleza galera, a carga aqui é um reservatório, é um tanque né, tanque reservatório. A viagem está pagando aí 3.170, vamos tentar ganhar essa grana toda aí né, sem ter avarias no caminhão. Espero que vocês curtam mais esse rolê aí, e dá uma ajeitada aqui no volante. Bom pessoal, agora sim né, já está devidamente ajustado aí, e dirigir com a cara no parabéns e não dá né mano. Então vamos ligar o caminhãozinho aqui e vamos começar a viagem. Ok, vamos lá. Pelo menos esse tem GPS né, vamos ligar aqui o farolzinho né, lampear. Vamos ver para onde que eu saio aqui né. Vamos lá, está aparecendo né. Não faço a mesma ideia. Vou fingir que eu sei né, vamos por aqui. Está com cara de saída isso aqui, na verdade ele está com cara de entrada né. Então vamos embora. E aí vamos combinar esses trocos, com o look feio né, não combinou nada com esse caminhão. Caraca, eu espero que seja por aqui mano. Olha, eu estou dizendo que isso aqui está com cara de entrada mano, a setinha vindo para cá. São 192 km, eu não sei se vai dar para terminar tudo nesse vídeo aqui ainda. É uma distância bem considerável né. Estão começando a pegar viagens aí perto de 200 km né. Como eu disse lá nos primeiros vídeos. É o que a gente não está até nos primeiros vídeos né, mas lá nos vídeos, antes dos primeiros vídeos. Os primórdios, eu disse que uma hora ou outra eu tenho que começar a estar parcelando as viagens que eu não estou vivendo. Máximo agora de leve. Sim, o senhor já tá trabalhando aí Acho que tem que deixar ele no estágio 1 Depois ele passa a funcionar sozinho O senhor já tá trabalhando aí Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Depois eu vou tentar arrumar um botão dedicado aqui ao freio motor Mano, não tem Tô jogando pelo Gamepad Ah, 30 minutos Dá pra fazer essa viagem mais uma Vire à esquerda A gente tá bastante atenção aqui no caminho A chuva aí fica bem perigoso A escorrega Bandeira em cima A bandeira da Pélgica A combustível aqui tá bem baixo Mas eu não vou abastecer agora não Até agora eu não abasteci ainda no caminho Eu consegui dar uma suavizada aqui no volante Não dá tanto solatão Mas ainda tá em teste aqui Vamos ver se melhora mais depois Aí, ó Escorregou Só que eu tava devagar, hein Preparar-se para virar a virar a virar a virar a virar Caraca, tirou o filho lá, tá? Vou pegar uma rodovia mais aberta aqui Vou afiar o pé mesmo O camarada tá respeitando a chuva Mas tá respeitando até demais Vou pegar uma rodovia mais aberta aqui Vou pegar uma rodovia mais aberta aqui Vou pegar meus 90km e vambora Vou pegar a rodovia mais aberta aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, 100km. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Posso ultrapassar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai ficar verde, ai daí, ficou torto, mas ficou reto, cadê, quanto, era 3.100 né, veio o dinheiro todo, maravilha pessoal, coisa linda, vamos botar mais uma habilidade aqui, só completando as habilidades, bom então já estamos aqui com, olha tem 10.000 mano, 4 viagens né, 4 viagens, foi 3 viagens mano, foi 4 ainda não, 4 vai ser essa próxima ai, então é isso ai pessoal, ficando aqui com mais uma viagem concluída, agradecer a todos ai, por estar acompanhando essa, nossa saga no modo carreira, que DTS 2 no mapa original, com tudo original, beleza pessoal, então vamos junto mano, até o próximo vídeo ai, e a nois, fui! E aí E aí E aí